É, tô com um pouquinho na rua Não, não esquece Tá gritando Por isso que eu sou consula na cadeira Foi sentado Esqueci nada O herói tá gravando O herói tá gravando O Hugo não, porque eu sentei Porque eu sentei no caralho Por isso que eu tô gritando feito uma moça Vamos aí, vamos aí E essa pontaria aí Pode ir Muito obrigado Faz chibongo gordo Eita 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 Minha caixa unida chegou, minha vida vai mudar Hoje eu vou prosseguir tudo o que eu queria Tava na cara do beijo, uma vez pra cá ganhada Pular fogueira, mas que folhinha Comecei a minha noite tendo falta de tempo Vamos pausar, como a filha da greve Mas é racional, verde e impotente Desonete cultural, e turma a peste A fila dos galas, o poço ligando Fazer tempo, parece que eu vou sofrer Não vou velar de repente, sinto meu posto Tá tudo lascado e a posta saindo Tava lá em cima quando eu fui ver te ver Mas depois saindo, começou a perder Pouco a pote, alguém vai se subia Mas não sabia o que ia acontecer Ah, ah, ah Penta a junina feio Ah, ah, ah Penta a junina feio Ah, ah, ah Penta a junina feio Eita 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 Música 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 Ai que licia Desestrutura é fofa, né? Música 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 Tchau, tchau. Elipimísque, amitira E eu morri, amitira E eu morri Ai, eu me sinto Passagem in a fé 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 Maravilha O que vocês acharam do meu viado? Do seu viado tem um viado